O Pôr do Sol Vai renovar, brilhar de novo em seu sorriso E libertar Areia preta e tua arco-íris, cor de sangue Cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue Cor de sangue O beijo meu Vem com um melado decorado, cor de rosa O sonho seu Vem dos lugares mais distantes Terra dos gigantes Super homem, super música, super carioca Super eu, super eu Deixa tudo em forma, é melhor não ser Não tem mais perigo, digo, já nem sei Quero estar comigo, o sol e o sol nem sei O sol Não adivinha Baby É magrelinha O sol Não adivinha Baby É magrelinha No coração 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 O pôr do sol Vai renovar, brilhar de novo Seu sorriso E libertar Da areia preta e do arco-íris Cor de sangue Cor de sangue Cor de sangue Cor de sangue O beijo meu Vem com um melado decorado Cor de rosa O sonho é seu Vem dos lugares mais distantes Terra dos gigantes Super-homem, super-mosca Super-carioca Super-il Super-il Deixa tudo em forma É melhor nem ser Não há mais perigo De puxar nem ser Ele está comigo O sol e o sol nem ser O sol não adivinha Baby É magrelinha O sol não adivinha Baby É magrelinha No coração do Brasil No coração do Brasil Baby, é magrelinha No coração 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 do Brasil Baby, 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 baby É magrelinha No coração No coração No coração do Brasil É você